Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Betante Santana. Hoje eu venho com a abertura de mais uma caixinha. Essa caixinha é da Scrap Box de abril, da Bela Arteira. E eu fiz apenas pedido de dois itens. É uma caixinha que você pode escolher os itens que você quer na sua caixinha. Então, eu escolhi apenas dois e vamos à abertura dela. Eu não sei do que se trata. Bom, então veio esse perfurador de borda, né? No caso você quer deixar os cantos do papel arredondado, tipo aqui, ó. Você consegue arredondar com esse furador aqui. E pedi também esse outro furador aqui, esse daqui com o tema coraçãozinho. Eu já tinha comprado uma num outro site, só que não era de coraçãozinho, no caso. Era de borboletinha. Aí eu pedi esse daqui porque eu peguei minha primeira encomenda de alvo, gente. E aos pouquinhos eu tô comprando os... As maquininhas, né? Que precisa. Então, eu não posso comprar tudo de uma vez, então eu vou comprando aos pouquinhos. Isso daqui eu não lembro de ter feito outro pedido, não. Ai, que dó. Deixa eu ver aqui. Vou aqui abrir pelo fundo. Quando a gente não quer rasgar aí, que a gente rasga, né? Incrível. Opa. Lembra, só tinha feito pedido de dois, das duas maquininhas, né? Eu acho que deve ser brinde, que eu não pedi. Acho que é brinde mesmo. Cadê o... Aqui. Ai, que coisa linda. Aqui tudo. Adoro papel, gente. Seja ele como for. Meu sobrinho falou, nossa, como você compra papel. Pra que você compra tanto papel? Eu adoro papel. Então, essa foi minha caixinha da Scrapbox do mês de abril, lá da Bela Arteira. Beijo aquinhas e até o próximo vídeo. Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal Beta de Santana. Hoje com a abertura de mais uma caixinha da Submarino. E este é uma caixinha de livros. Não são muitos livros, não. Mas alguns que eu precisava pra concluir uma leitura no mês. Aqui que tava na promoção. O valor eu vou deixar embaixo, na descrição. Que é um guia de viagem. São dois livros. Um é de Paris e outro de Londres. Tá? É do Rodrigo Rodrigues. Paris. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra... Achei o doutor Ananda caixinha aqui. Paris. É bem legal, gente, o livro. Eu de Londres. Bom, aí eu peguei esses dois aqui, que eu tô fazendo a leitura deles. Eu já tô no terceiro livro e faltava o quarto e o quinto pra poder concluir a leitura. Que é o Manhã de Núpcias e o Paixão ao Entardecer. Bom, agora eu posso concluir a minha leitura tranquilamente. Então, essa foi minha caixinha da Submarino. Beijo, Raquinhas. E até o próximo vídeo.